Eu sou uma fruta gogonha, eu sou a mosca. O lirismo de suas canções já era apreciado por boa parte do público no final dos anos 70 e princípio dos anos 80. Mas foi o álbum Luz que projetou o Djavan definitivamente. Hoje nós recebemos o compositor, cantor e violonista alagoano que esbanjando simpatia revela fatos e acontecimentos marcantes de sua vida e também da gravação do seu disco mais importante. Então vamos lá com vocês aqui no Som do Vinil, Djavan. Tem essa coisa sensual na música dele, ele tem um xingado natural e ao mesmo tempo melodicamente as baladas provam isso, as baladas dele. A gente tocava o samba de uma maneira, tocava-se música, ouvia música de uma maneira e com o Djavan se mudou. E aí, a partir desse disco, ele mudou o patamar de vendagem de disco dele, ele começou a fazer muito sucesso. Javan, eu acho que a gente podia começar o nosso papo aqui antes da gente sentar diante das câmeras. A gente estava levando um papo muito gostoso ali na entrada do seu estúdio. E a gente estava lembrando aquele episódio quando você estava divulgando o seu primeiro disco pela Odeon de 1978. Você estava em São Paulo, uma loja de instrumentos, ia comprar um instrumento, a polícia te abordou. Fala um pouco dessa passagem. Então, a gente estava divulgando esse disco da Odeon, o primeiro disco, chama-se Djavan. Estávamos eu e o Tadeu, que era um divulgador também negro como eu, da Odeon. A gente ia entrando numa loja de instrumentos que eu estava com a intenção de comprar um piano Fender Road. Quando eu entrei com o Tadeu na loja, me pegaram, o que é que você vai fazer aí, isso aqui e tal? Eu falei, eu vou tentar comprar um piano. Ele falou, que piano o quê? Sua carteira de identidade, sua carteira profissional, aliás. Aí eu mostrei a carteira da ordem dos músicos, da ordem dos músicos. E eles não aceitaram, disseram que aquilo não era carteira. E nos levaram até aquela praça ali próxima e pegaram as nossas bolsas, jogaram no chão, olharam tudo, tiraram tudo. E aí se formou uma roda ali de pessoas. Alguém ali naquele meio me reconheceu e ligou para a IMAI, Odeon. A IMAI imediatamente mandou um advogado lá. Mas eu cheguei a ficar quatro horas preso. Ao longo desses anos todos na sua carreira, é uma pergunta óbvia, mas eu tenho que fazer. Teve algum tipo de dificuldade pelo fato de ser negro? O negro, dentro do seu espaço, que decorre da sua origem, ele pode ir tudo. Agora, saiu dali é uma coisa difícil de você conseguir se manter e abrir um espaço bacana. Por exemplo, no meu caso, eu nasci no estado de Alagoas, que é o segundo estado mais pobre do Brasil. Minha mãe era uma lavadeira que criou cinco filhos sem pai. E eu nasci com uma ótica sofisticada. Eu nasci ali, naquele lugar, mas eu não faço música nordestina, tradicional. E aí vim para o Rio de Janeiro, não, também não faço samba tradicional. E isso foi uma grande dificuldade na minha vida. É. Isso, em vez de te ajudar, a princípio, lá no início, era difícil para as pessoas entenderem? Muito difícil. Porque você não fazia um som exatamente, o que se espera é de um artista negro. E eu recebia, a todo momento, conselho para facilitar as coisas, ou seja, fazer uma coisa mais simples. Aí eu dizia, mas o que é uma coisa mais simples? Isso para mim é simples, é o meu jeito e tal, né? Eu tenho a música nordestina como cama, digamos assim. É a minha base fundamental. É tanto que, se eu falo de influência, eu coloco Luiz Gonzaga numa ponta e Beatles na outra. Porque foram os dois caras, os dois sonhos que me formataram, digamos assim. É claro que dentro disso tudo, Jás, Bossa Nova, Bolero... É muita coisa que cabe no meio, né? Não, porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre a diversidade, né? Para mim, a grande graça, eu jamais seria um especialista feliz, por exemplo. Então, graças a Deus, pude nascer no Nordeste e conviver com um homem como o Luiz Gonzaga, quer dizer, com a obra dele, né? Porque o Luiz Gonzaga, eu o considero simplesmente um dos artistas mais importantes do Brasil em todos os tempos. Ele era um melodista fabuloso, um harmonizador intuitivo, extremamente instigante e um cantor extraordinário. E letrista também, e teve grandes letristas também ao seu redor a vida inteira, né? Ela só quer saber se namorar 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 Depois, os Beatles. Os Beatles foram, para mim, uma revelação extraordinária. Porque eu conheci os Beatles exatamente na época em que eu estava envolvido com a dissonância da Bossa Nova, né? A Bossa Nova lidava com os acordes sonantes e tudo. E os Beatles vieram para ensinar o mundo a usar o acorde perfeito. E aquilo, para mim, foi uma explosão de novidade. Tem um momento muito importante na vida de todos nós, artistas, músicos, compositores, enfim, cantores, que você percebe que o que você quer fazer é a música. Tem uma hora que cai a ficha, de fato, né? Teve para você também? Não teve, por uma razão. Eu nunca tive outra coisa no meu horizonte. Porque a minha mãe, que é a pessoa que me introduziu na música, foi ela que me mostrou, aos seis anos de idade, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, que ela gostava. Então, a minha vida veio disso. Eu nunca pensei... Eu cheguei a jogar bola, né? Eu jogava futebol. Eu joguei pelo CSA. Chegou a jogar? Cheguei no juvenil do CSA. Não cheguei a ser profissional, mas joguei no juvenil. Você era bom? Eu era bom. Todo mundo dizia que meu futuro era aquele. E eu acreditava nisso. Houve uma época que eu acreditei que ia ser jogador de futebol. Mas aí, no meio dessa vontade de ganhar a vida ou ser um jogador profissional, apareceu o violão. Como é que o violão te puxou? Foi uma coisa muito casual. Eu conheci um violão. Eu estudava, estava fazendo o primeiro ano de científico e tinha uma sala, que era uma sala até de aula prática de física. Tinha um violão lá no canto, assim. Eu fui lá, peguei o violão, sentei. Aí me sentia uma empatia incrível. Anatomicamente, eu me senti confortabilíssimo com aquilo. Me vestiu. Aí eu... Caramba! Aí pronto. Encaixou. Encaixou. Bom, o violão te pegou e aí você acabou saindo de Maceió. Acabou vindo para o Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco dessa chegada aqui no Rio. Como é que você se virou? Eu tinha uma banda lá chamada LSD, com a qual eu viajava o estado todo. Por isso que eu conheço tão bem o meu estado. A gente tocava em festas, batizados, clubes. Só que eu vi o que já conhece, né? Aquela coisa do cru, né? E depois as minhas ideias musicais começaram a distoar muito das ideias deles ou o contrário. Aí eu resolvi que não podia mais continuar em Maceió. Já era casado. Tinha uma filha de um ano e quatro meses. A aparecida estava grávida do Max com dois meses de gravidez. Aí vendi o que tinha e vim para o Rio de Janeiro. Eu fui morar numa vaga na Marquês de Abrantes, lá no Flamengo, de um apartamento de uma amazonense chamada Cime. Inesquecível essa mulher, porque ela era completamente louca. E ela alugava alguns quartos para alguns hóspedes. No meu morávamos eu e o Zé, que era um estudante de engenharia do Paraná, que não falava. Eu morei lá sete meses com ele, não sei o som da voz dele. Agora se interrelacionava muito bem comigo. Me serviu muito de alento nessa fase. E tinha um banco na Praça General Osório, antes da reforma, que ficava atrás de uns arbustos ali. Eu sentava todas as tardes para chorar naquele banco, porque ali ninguém me via muito. Eu ficava ali pensando nas coisas e tal. Foi um período difícil. Aí eu lembrei de um homem chamado Edson Mauro, que é alagoano, e que há um ano atrás, antes de mim, tinha vindo para o Rio contratado pela Globo, locutor esportivo. Aí ele disse, olha, eu trabalho com futebol. Eu conheço o Adelson Alves, que era um radialista que tinha na Globo, tinha um programa de madrugada, que era um programa sobre o São Benredo, sobre o pessoal do Morro, sobre as escolas. Aí um mês depois de eu ir lá todas as noites, porque o programa começava a meia-noite e terminava às quatro da manhã. Eu ia todas as noites, o cara não me recebia. Um mês depois ele conseguiu me receber. Aí ele me ouviu e disse, olha, você faz uma música que eu não compreendo. Não é o que eu faço, não é com o que eu trabalho. Mas aí me levou na Som Livre, né? Som Livre, o João Araújo, que foi o presidente da Som Livre durante muitos anos. Tinha dois produtores que me ouviram, João Mello e Volteo Branco. O João Mello achou que a minha música era estranha. O Valtel, foi o outro que me ouviu, achou que a minha música realmente era estranha, mas aquilo é que era o grande trunfo. E o João resolveu me ouvir e achou igualmente estranho, mas achou que eu tinha talento e tal. Olha, eu vou te usar por enquanto como cantor para cantar temas de novela de outros autores. E desse período a música que marcou foi Alegre Menina, da novela Gabriela, que é uma música do Dori Caymmi, com letra de Jorge Amado. Escravas para servi-la, um lugar no meu do céu. E a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizeste sultão de mim, alegre menina. A primeira vez que eu vi o Djavan foi no festival da TV Globo, se não me engano, festival abertura de música, de música popular. Era uma tentativa de retornar à época dos festivais. E nesse festival eu fiquei em segundo lugar com a música Fato Consumado. E eu conheci pessoas que foram lá se apresentar como Caetano, foi quando eu conheci o Caetano, o Caetano quis me ouvir, e conheci o Caymmi também. Esse festival proporcionou a gravação do meu primeiro disco, por causa da música Fato Consumado. E aí veio onde tem Flor de Lis, que tornou-se uma música clássica, importante. E uma coisa que ajudou muito essa música a tocar, hoje eu penso, é que, por exemplo, os grandes artistas brasileiros como Maria Betânia, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que vieram ao meu encontro. O Chico, eu estou em casa, um dia ele me liga. Eu não acreditei que era ele, a voz era dele, tudo era dele, mas não podia ser ele, porque como é que ele me conhecia? E outra coisa, me convidando para ir a Cuba. Mas era o Chico, fomos a Cuba, voltamos de Cuba, compusemos, gravamos um disco quando ele participou. Todas essas coisas ajudaram, fizeram com que o meu nome fosse ligado à música que eu fazia já. Javan, você acabou trocando de gravadora após a gravação no primeiro álbum. Você foi para o Deon. A gente podia falar um pouco dessa fase só no Deon. Você fez três discos lá. Eu fui abordado pelo Máriozinho Rocha, que era diretor musical da EMI na época, querendo me levar para lá e tal. Chegou para mim e falou, eu acho que você tem toda a razão, você tem que ir mesmo. Porque o seu futuro aqui é muito pequeno. Lá você vai estar num lugar bacana, uma gravadora que tem um caixa de artista, trabalha com isso, vai saber divulgar o seu trabalho e tal. Eu fiquei pasmo com o João. E o Máriozinho e a EMI teve por mim uma paciência, foi generosíssima comigo, porque eu gravei três discos lá, os quais não devem ter rendido muita coisa. Depois sim, porque até hoje eles fazem compilação desses três discos. Mas não, investiram no talento. Se fazia isso na época, né? E o Seduzir, que foi talvez um dos três o mais importante, porque aí já era um nome nacional, e o Seduzir é um disco que tem quatro hits, digamos assim. Todo mundo ia para o estúdio, acompanhava todas as gravações, cada pedaço, cada etapa. Ou seja, era um disco e participativos todos dando opinião. Então, o disco Seduzir, eu considero o disco do Djavan com a banda Sururro de Capote. Eu acho que a gente podia falar de Meu Bem Querer, que é um momento muito importante da sua carreira. Olha, Meu Bem Querer foi algo assim, para mim, na época, assim, avassalador. Um divisor de águas. Um divisor de águas. Mas foi um sucesso muito grande, né? E isso realmente trouxe o meu nome para um lugar que não tinha estado ainda, né? E eu me tornei conhecido no Brasil todo. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Eu sou a mosca Eu sou a mosca Você já era um artista super bem gravado na Aldeon. E aí, com o estouro dessas canções que a gente citou aqui, a CBS comprou seu passe. Foi ou não foi? Como é que eles te tiraram da Aldeon? Então, aí chegou um homem na Sony, que na época era a CBS ainda, aqui no Brasil, chamado Tomás Muñoz. Ele era um espanhol que trabalhava na Sony, cuja sua função era salvar as Sonys no mundo inteiro. E ele veio aqui para socorrer a Sony, a CBS daqui. E aí ele me chamou para um encontro, logo que ele chegou, e disse que o artista que ele tinha pensado imediatamente para levar para a Sony era eu. Queria que eu fizesse um disco aqui, depois fosse morar nos Estados Unidos, ficar pelo menos dois anos lá, porque ele achava que a minha carreira teria condições de tornar-se universal a partir dos Estados Unidos. Depois de uma carreira internacional. Aí eu falei, mas eu não te conheço, eu não sei o que vai ser. Ele falou, como é que a gente faz? Eu digo, faz um jantar na sua casa e me convida. Aí ele fez. Chamou uns amigos, chamou já um pessoal da Sony que ele já estava contratando. Aí eu falei, Tomás, eu posso fazer um ator na sua casa? Pode, mas ele ficou assustado, né? Aí eu fui olhando tudo, os estantes, entrei no quarto dele, fui ver o armário que ele vestia. Aí vi as estantes. Sério mesmo? Sério? Para ver os discos que ele ouvia, os livros que ele lia, os objetos que enfeitavam a casa dele. Quem é esse sujeito? E aí, você conhece alguém? Depois eu voltei, aí eu falei, o contrato está aí? Ele falou, não, o contrato está na Sony. Ele disse, então amanhã eu assino. Ele ficou abismadíssimo com isso. E enfim, eu não me enganei, era um homem extremamente sério, entendeu? E eu fiz, para você ter uma ideia, fiquei 22 anos na Sony, até fazer a minha própria gravadora. Javan, contrato novíssimo, recém-assinado com a CBS. Aí o presidente da gravadora, o espanhol Tomás Munhoz, te propõe gravar em Los Angeles. Foi isso? Foi. Vamos contar como é que foi. Então, ele já veio com essa ideia de que eu era um artista que tinha um potencial que caberia bastante a ideia de eu estabelecer lá, nos Estados Unidos. Então, eles levam não só o Javan, como a banda, na época dele, Sururu de Capote, que era uma banda que já vinha trabalhando há alguns anos, muito orgânica, muito criativa, levam para Los Angeles. O Javan pediu, inclusive, para que ele queria gravar o disco dele com um som bem internacional, fazer um som internacional, mas queria usar a banda dele. E a Sony insistiu em usar os músicos americanos, que para a gente foi uma honra ter que compartilhar o disco dele com os músicos americanos, no caso com Harvey Mason, o Ilan Boreal, que ficamos amigos. A coisa foi muito bem cadenciada pelo Ronnie Foster, que foi o produtor do disco. Que era um músico que já tinha tocado com o Steve Wonder, com o Michael Jackson, era um cara bastante influente naquela roda. É tanto que quem fez o convite para vir tocar no meu disco ao Steve Wonder foi ele. Veio sem dificuldades, ele propôs o Steve Wonder, ah, foi topo, foi lá e participou do Samurai, tocando aquela gaita maravilhosa. Ai, quanto querer, cabe meu coração, ai, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere. Essa facilidade de diamante que você tem para compor, para amarrar a estrutura harmônica das suas músicas, essa é a facilidade que você tem para dividir, você faz miséria do swing, sempre fez, é uma marca registrada sua. Isso faz com que você use as palavras do jeito como você bem entende, às vezes simplesmente pelo som, sim ou não? Houve um período que se acostumaram a falar que a minha letra tinha essa particularidade, que às vezes eu uso a palavra só por causa do som. Usaram muito um verso meu para determinar que a minha letra às vezes era meio nonsense e tal. Por exemplo, açaí guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a terça da manhã. Esse verso chegou a ser citado pelo Arthur Chechel para nominar um prêmio que ele dava a coisas nonsense, a coisas estranhas. Para mim não é nada nonsense, tem todo o conteúdo. Veja bem, não há nenhuma pessoa que viva no norte do Brasil que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquelas pessoas esteja garantida. Porque é uma fruta abundante, barata e muito nutritiva e com ela se faz tudo. Por isso, açaí guardiã. Todo nortista entende esse verso. Zoom de besouro, um imã. Todo mundo que gosta da natureza, é impossível ouvir um zumbido qualquer e não se interessar por quem o está produzindo. Por isso, um imã. E branca é a terça da manhã. Se você acordar cinco horas da manhã num dia meio nublada, a vida está branca. Não há nada de nonsense nesse verso. O que há é falta de alcance de alguns críticos que nos pune pela sua ignorância. Eu não posso fazer nada. Mas o verso está ali, é lindo. Não há nada na minha letra que não faça sentido. Tudo faz o maior sentido. Ela entrou para o seu repertório definitivamente, né? Açaí. Claro. É um clássico, né? É um clássico. Arrebentou nas rádios, não? Arrebentou? Total. Primeiro com a Gal, depois comigo. Açaí guardiã. Zoom de besouro, um imã. Branca é a terça da manhã. Açaí guardiã. Zoom de besouro, um imã. Branca é a terça da manhã. Capim é um grande hit que tem o arranjo do maravilhoso Moacir Santos, nosso brasileiro que vivia lá em Los Angeles. E ele fez um arranjo para mim incrível, assim, eu devo isso a Deus, porque ele infelizmente já se foi. O Moacir Santos, ele construiu uma outra música por detrás da música, uma outra melodia por detrás da melodia. E isso era uma coisa que o Moacir fazia espetacularmente bem. O disco vendeu muito e colocou você num outro patamar, como artista pop no Brasil. Como é que ficou a cabeça? Ninguém tem preparação capaz de se confrontar com um negócio como esse. Você passa de uma vida normal, com dificuldades de aluguel, gasolina para o carro, todas as dificuldades como todo mundo tem para comprar comida, comprar roupa, tudo, para tudo cair aos seus pés. Tudo está à sua disposição, entendeu? De uma hora para a outra, assim. É óbvio que isso dá uma... É estranho. Dá um nó. Dá uma estranheza. Dá um nó, né? Então eu tive grandes dificuldades. Mas como sempre tive família, né? E ajuda muito, né? Família ajuda muito. A família traz você para o lugar certo, para o chão e tal, né? E aí deu para levar, deu para superar essa fase. Depois, tudo que aconteceu depois foi letra. Tirei de letra, claro. Como é que você vê o álbum Luz de 1982 hoje, Djavan? Eu acho que esse disco vai continuar sendo, na minha opinião, um disco interessante. Porque quando um disco tem um conteúdo de uma música boa, uns arranjos interessantes e tudo, a sonoridade, a época que foi feita, isso é secundário. Eu acho que esse disco, não estou dizendo que ele não tem uma sonoridade boa, tem uma sonoridade muito boa, para a época, sobretudo, e ainda você consegue ouvi-lo bem, você ouve bem esse disco, né? Absolutamente atual. Atual. Foi um dos poucos discos que eu ouvi que tocou quase todas as músicas na rádio. Você pode ouvir na época que a novela pegou uma música, pegou Esquinas, a outra música, a música do Steve Wander, que era o Samurai, tocou em tudo quanto é lugar. O disco é muito atrativo e denso em apenas dez faixas. Eu acho que foi muito bem gravado, como todos os discos que se gravavam nos Estados Unidos na época eram bem gravados. E é uma música muito bacana, com arranjos bons, participações excelentes. É um disco que reúne uma musicalidade muito boa, eu acho. É um disco importante na sua vida. É o mais importante. Dijavan gravaria seu próximo trabalho dois anos mais tarde, em 1984. Seria o disco Lilás. Mas aí já é uma outra história. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico. E aí, ela é um clássico.